Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Sexta-feira estamos na terceira semana da Páscoa. Hoje, dia 19 de abril, dia de Santo Expedito, o santo das causas urgentes. Santo Expedito, rogai por nós. Hoje, em homenagem a Santo Expedito, bênção para uma situação urgente por intercessão de Santo Expedito. Você tem alguma causa urgente que precisa ser resolvida? Então, prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Mococa, no estado de São Paulo. Deus abençoe vocês de Mococa que estão recebendo a bênção do dia. Que estão acompanhando o Padre Alessandro Bob. Então, um grande abraço para vocês de Mococa. E tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, João capítulo 6, versículos 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, Como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse, Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão, viverá para sempre. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, que evangelho, hein? Ao longo dessa semana, o evangelho foi nos conduzindo numa verdadeira catequese eucarística. Jesus começou lá, semana passada, fazendo a multiplicação dos pães. No outro dia, a multidão voltou, por quê? Porque queria mais pão. Mas aí Jesus começou a falar de um outro pão. Um pão descido do céu. Mas eles não entendiam nada. Então Jesus falou que ele, ele, Jesus, é o pão da vida. E somente quem dele comer tem a vida eterna. Depois, no outro evangelho, o povo pediu, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Ontem, no evangelho, Jesus disse, Quem comer deste pão, eu o ressuscitarei no último dia. E hoje, essa catequese chega ao ápice. Jesus diz com todas as letras, abertamente, Se não comerdes a carne do Filho do homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Veja, o pão aqui já não é mais pão, mas é a própria carne do Senhor. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue e permanece em mim e eu nele. Filhos e filhas, aqui então nós chegamos ao mistério da Eucaristia. Sabe, aqui nessa terra, nunca vamos entender a Eucaristia. Por isso mesmo nós chamamos de mistério, mistério da fé. Mas nós não precisamos entender racionalmente. O que nós precisamos é crer. Crer com fé católica. Jesus, ao partir o pão na última ceia, pronunciou, Isto é o meu corpo. Tomai e comei. Este cálice é o cálice do meu sangue. Tomai e bebei. Eis o mistério da fé. Um Deus tão grande, aquele que sustenta todas as coisas no ser. Aquele que fez o céu e a terra. Aquele mesmo que disse, levanta e anda. Aquele mesmo que disse, teus pecados estão perdoados. Aquele mesmo que disse, Lázaro vem para fora do túmulo. Sim. Aquele que tem o poder de com a força da sua palavra ordenar e todas as coisas criadas obedecem. Sim, é ele quem diz, em cada missa, isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Verbo ser. Quando Jesus diz é, aquilo torna-se. Pelo poder da palavra de Jesus. Já não é mais pão, já não é mais vinho. A aparência continua pão, continua vinho. O gosto é o mesmo, mas a substância é carne, é sangue. E é por isso que o sacerdote, quando diz as palavras da consagração, ele não diz, Jesus disse. Não, ele diz na pessoa de Cristo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Porque ali ele fala e age em persona Christi. Na pessoa de Cristo. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha da misericórdia de Deus. O nosso Salvador se fazer tão pequeno, tão frágil, tão simples, para poder fazer morada em nós. Para poder se unir a nós. E hoje no Evangelho ele diz, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. E eu permaneço nele. Que em toda missa a gente pense nisso. Que em cada missa a gente receba o Senhor com amor, com fé, com devoção, com respeito. Quanto mais assim o fizermos, tanto mais abundantes frutos colheremos da Eucaristia. Só nos resta dizer gratidão. Gratidão, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Se no Jardim do Éden o inimigo deu aos nossos primeiros pais o alimento da perdição, da condenação, da ruptura, da inimizade com Deus. Vós, Jesus, na árvore da cruz, nos destes o alimento da salvação, da redenção. Que em cada missa este sacrifício de amor é tornado vivo e presente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Eis o alimento da vida eterna. Eis o penhor da eternidade. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, obrigado, Senhor, por este santo evangelho. Obrigado, Senhor, pelo dom da Eucaristia que destes a vossa amada igreja. Obrigado, Senhor, porque em cada missa podemos ser nutridos de vós mesmo como alimento da nossa salvação, como alimento de vida eterna. Senhor, hoje, em memória, a festa de Santo Expedito, o santo das causas urgentes, nós invocamos a vossa bênção sobre todos aqueles que rezam conosco, de modo especial sobre este filho, sobre esta filha, que tem uma situação urgente que precisa ser resolvida e que no momento de silêncio você possa apresentar a Deus, por intercessão de Santo Expedito, qual esta causa urgente. E, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua paixão, morte e ressurreição, e também invocando a intercessão de Santo Expedito, soldado romano convertido ao Evangelho, martirizado por não renegar a fé cristã, Santo Expedito que teve urgência na sua própria conversão, Concedei, Senhor, a graça deste filho e desta filha, ver-se atendido e socorrido em sua necessidade urgente, que desça sobre você, por intercessão de Santo Expedito, esta bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Santo Expedito, rogai por nós. Fique no colo da mãe, reze comigo a benção da noite, amanhã, com a graça de Deus, tamo junto com a benção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.